Duas famílias, uma cidade, uma disputa por validade Colocando o poder e o ódio à frente do amor Duas almas, um sentimento, dois sobrenomes, um juramento Não se juntariam em um nome só, e te esquecer seria o melhor E finalmente no altar, pedindo adeus pra abençoar As alianças que seriam nossas, os nossos filhos é quem vamos usar E olha gente aqui agora, a sua filha me adora Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo